Olá, eu sou Indianara, você está no canal Receitas da Indy e para você que acompanha aqui pela DTTV, hoje é dia de receita nova. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e a receitinha de hoje é um delicioso doce de abóbora. Eu sou Indianara, você está no canal Receitas da Indy e sejam bem-vindos à minha cozinha. Em uma panela, coloquei 1 kg de abóbora e 2 xícaras de açúcar. A medida da minha xícara estará na descrição do vídeo junto com os outros ingredientes. Agora é só misturar tudo e deixar ferver. E o abraço de hoje vai para o meu amigo Ulício, a esposa Maria Helena e a filha Adriana, que está sempre aqui no canal curtindo e fazendo as receitas. Um abraço Ulício e muito obrigada pela abóbora. Acrescentei também 12 cravos da Índia e 2 pedaços de canela em pau. Vou misturar de novo e deixar ferver. E para você que ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, deixar seu like. É muito importante para divulgação. E compartilhe esse vídeo com os amigos e familiares. E olhem a água que já juntou da própria abóbora. Ela vai cozinhando na própria água. Acelerei um pouco o processo para não demorar muito. E com a própria colher, vou passando em volta. E se tiver algum gruminho, vou soltando com a colher também. O tempo total para fazer esse doce, para ele ficar bem sequinho, demorou em torno de 30 minutos. O segredo é não deixar a água. Deixar ferver bem até ficar bem apurado. Eu amo doce de abóbora, sim. E você, qual doce caseiro você prefere? Coloque aí nos comentários abaixo. O doce continua fervendo e já secou bastante a água. Olha para vocês verem, conforme for passando a colher, já está bem seco o fundo. Eu adoro doce de abóbora, sim, acompanhado com queijinho branco bem fresco. É uma delícia. E para dar um toque especial nesse doce de abóbora, vou acrescentar 100 gramas de coco ralado. Doce de abóbora, por si só, já é muito bom. Ainda mais com coco, é uma delícia. Agora, é só misturar bem e deixar ferver novamente. Já secou bem a água, vou dar uma mexida e deixar ferver mais um pouco. E olhem isso. Já secou toda a água. Mexi bem, conferi. Não tem nenhuma água. Agora, vamos transferir para o refratário. E olhem o fundo da panela, como o doce já está soltinho. Sem água. Agora, é só colocar no refratário e deixar esfriar. Essa é uma ótima opção. Um doce saboroso e todo mundo gosta. Por uma visita, alguém querido, você presentear, colocar em um pote. Fica muito bom. E o cheirinho que subiu aqui desse doce, pessoal, está maravilhoso. Não vejo a hora de provar. E ficou pronto o nosso doce de abóbora com coco, canela em pau e cravo. Fica uma cor bem linda. Agora, é a hora preferida, né? É a hora de provar. E a consistência ficou muito boa. Ficou bem firme. Não tem água, pessoal. O importante é não deixar juntar água, porque senão o doce azeda. E aí, estão servidos de mais uma delícia? Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, estão vendo? E aí, eu vou te ver. E aí, é isso? E aí, eu vou te ver.